Tá aqui já o Kenzo Matida pra me ajudar a mudar de assunto. Kenzo, por que que o Vítcio tá insistindo? Porque de vez em quando rola uma dessas aí, ó. O TRE autorizou a candidatura de Eduardo Cunha, deputado federal. Exatamente, Dani. O que que o Ministério Público Eleitoral sustentou ali na ação de impugnação, né? Que o candidato estaria inelegível por causa da decisão da Câmara dos Deputados em 2016, que caçou aí o mandato dele por quebra de decoro parlamentar. Mas, por quatro votos a favor e dois contra, o TRE decidiu que Cunha poderá ser candidato para deputado federal. O juiz Márcio Cayate, relator do processo, entendeu que, no momento do pedido do registro de candidatura, Cunha estava elegível por causa de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que suspendiu os efeitos da cassação. Os juízes Marcelo Vieira, Afonso Celso e Maurício Fiorito acompanharam o voto do relator. E os desembargadores Silmar Fernandes e Sérgio Nascimento não concordaram e votaram contra. Então, foi esse o placar 4 a 2. Dani? Valeu, meu parça. Yuri Pitta, vem pra cá. Rapaz, morre e não vejo tudo. O cara foi caçado. Tecnicamente, pra mim, está elegível na lei da ficha limpa. Mas, 3 a 2, entenderam diferente. É, pois é. E havia uma expectativa grande ali no staff de Eduardo Cunha sobre esse pedido. Tanto que, quando saiu e foi deferido, pelo menos, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo, ele conseguiu e celebrou essa possibilidade. Claro que pode, eventualmente, haver recurso do Ministério Público, da Procuradoria Eleitoral, junto ao TSE. Mas, a grande questão, e essa eleição é uma eleição que está sendo marcada e muita gente, isso nas campanhas de outros candidatos a deputado federal, está sendo muito apontado por forasteiros. Não só Eduardo Cunha, mas, pra citar outros, Marina Silva, por exemplo, uma série de Rosângela Moro, pra ficar em três campos bem diferentes do espectro político, que estão disputando uma das 70 vagas pra deputado federal aqui pelo estado de São Paulo. E seja como for, importante lembrar que Eduardo Cunha, não só ele, mas a filha dele também é candidata, só que a filha, sim, lá pelo Rio de Janeiro. Queridão, valeu!